Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Lisbon. Lisbon. Gotcha. Lisbon, never forget. It's absolutely loving it. Absolutely loving it. You're watching Feedback on Sick Radical. E sejam muito bem-vindos a mais uma edição da terceira temporada do Wrestling Traduzido Feedback, onde a caminho da Wrestlemania falamos de lendas, grandes momentos e da estrada, muitas vezes sinuosa, para o sucesso. E começamos esta edição com o anúncio de mais uma homenagem na turma do Corredor da Fama deste ano. Também. Ele é um campeão mundial por três vezes e até já foi falado aqui, nesta temporada do Feedback, ao comunicarmos o lançamento do seu DVD autobiográfico Diamond Dallas Page. Esta antiga estrela da WCW está agora finalmente confirmada para o Corredor da Fama, depois de há meses circularem os rumores quanto à sua homenagem. E já vem tarde. Depois de ter saído da casa que lhe deu o nome, a World Championship Wrestling, onde consolidou a maioria da sua fama, Dallas Page deu um saltinho à WWE no início do novo milénio, consolidando a nova aposta no yoga, enquanto ia deixando de lado a sua carreira como wrestler, ajudando até alguns nomes bem conhecidos que passavam por dificuldades de natureza pessoal. Destes destacam-se um antigo campeão intercontinental e membro da lendária facção New World Order, Scott Hall, e o igualmente lendário Jake the Snake Roberts, cuja batalha com álcool e outras substâncias se encontra em registro em vários documentários deste desporto de entretenimento. Tanto Hall como Roberts foram homenageados em 2014 e o próprio Jake Roberts foi homenageado por Dallas Page, o que levou à pergunta evidente colocada pelo próprio. Quando chega a minha vez? Em entrevista dada à Rolling Stone, Page confessa que, apesar de ser uma pessoa paciente, já se estava a sentir incomodado com a demora e que nunca mais se esquece do grande comunicado feito pelo telefone em conversa descontraída com o Triple H, o qual lhe avançou a notícia em outubro do ano passado. Assim, Dallas Page junta-se a outros colegas da WCW já homenageados como Ric Flair, Booker T, os Four Horsemen e até Sting, entre outros. Num fim de semana onde as maiores estrelas de wrestling chegam a Orlando, é adequado que um homem cujo símbolo é um diamante ajude a fazer brilhar as festividades à volta da WrestleMania. E é de lembrar que o corredor da fama deste ano é encabeçado pelo atleta duas vezes galardoado com a medalha de ouro olímpica, quatro vezes campeão da WWE, Kurt Angle. Desde o comunicado da sua homenagem, que também aqui foi reforçado, que paira uma principal dúvida no ar. Kurt Angle estará de volta para lutar num ringue da WWE? O calendário frenético de um lutador, bem como os rigores físicos que o acompanham, muitas vezes conduzem a vícios e maus hábitos, os quais, nesta fase da carreira de Angle, não seriam recomendáveis nem atempados. E assim, exige-se cautela de ambas as partes. Mas recentemente, Kurt Angle tem indicado que a sua carreira como wrestler não acabou e que ainda espera ter um combate com a WWE, ainda que tenha deixado claro que não tenha havido qualquer conversa nesse sentido, restando-lhe apenas a esperança de um combate de facto acontecer. Por outro lado, fontes credíveis asseguram que é esperado que Angle entre em ringue em algumas ocasiões, mas sem avançarem ou confirmarem informações mais detalhadas. Angle fez recentemente 48 anos de idade, o que também pesa na decisão de um combate de maior relevo e apesar de ainda se manter ativo com alguma regularidade, uma agenda mais cheia e a longo prazo parece estar fora de questão. Mas na hipótese de um combate realmente se verificar, assumindo desde já a que seria na Wrestlemania e congeminando possíveis cenários com quem se realizaria um confronto equiparado. O recém-estriado antigo colega da TNA, Samoa Joe? AJ Styles? Dolph Ziggler? Césaro? Ou quem sabe evocando tempos da Team Angle, algum dos jovens dos American Alpha? Se a Wrestlemania é onde os sonhos se concretizam, restam-nos 5 semanas para fantasiar acerca de um combate de sonho. E a propósito do grande espetáculo, o Monday Night Raw que se segue é sempre o melhor e mais imprevisível do ano. Com gente e bandeiras de todo o mundo, o público é voraz e durante mais de 3 horas mostra o seu entusiasmo inabalado depois de um fim de semana cheio de energia e ação. Por hábito, o primeiro Raw de um ano, o WWE conta com estreias, regressos, surpresas e até despedidas. Aliás, a grandiosidade deste primeiro Raw é tal que internamente chegou a falar-se da ideia de ser realizado num pavilhão maior que o habitual. E onde ficam guardadas todas estas recordações sem ser em gravações na box que acabam por se perder ou mesmo espalhadas pelo YouTube. Para condensar todos os grandes momentos até à data, a WWE vai lançar o título WrestleMania Monday is Raw. em DVD e Blu-ray. Ainda não sabemos da data concreta para o lançamento, mas tal como o primeiro Raw depois de uma WrestleMania será, por certo, absolutamente imperdível. Por falar em lançamentos, está neste momento em produção um filme acerca da família da superstar da WWE, a antiga campeã das divas, Paige. A WWE Studios, juntamente com a produtora de Dwayne Johnson, estão a produzir Fighting With My Family, uma comédia dramática assente na história verídica de Paige. Saria Jade Bevis, de nome natural que já luta desde os 13 anos, é filha de pai e mãe lutadores de Norwich na Inglaterra, o seu país de origem, e aos 14 chegou a ser bartender e até segurança, tudo para ajudar a pagar as contas. Este filme é inspirado no documentário britânico The Wrestlers Fighting With My Family e foca principalmente as dificuldades da família de Paige, relações familiares conflituosas e o seu percurso acidentado rumo ao destino incerto, que era a WWE. O filme vai começar a rodar em Londres já este mês e ainda não foi divulgada a data de lançamento. E do Reino Unido veio também a superstar da WWE, Pete Dunne, que esteve à conversa connosco no Estúdio B do Wrestling Traduzido. Entre outros temas, Dunne fala-nos da sua entrada no wrestling aos 12 anos, as suas viagens pelo mundo fora, a sua chegada à WWE e até a importância de ter passado por Portugal para o evento do Centro de Treinos de Wrestling, onde participou no fim de semana passado. Já podem ver a entrevista no nosso canal de YouTube. E de Inglaterra para a América, a caminho do Fastlane, o último pay-per-view antes da WrestleMania, junta-te a nós, hoje, às 22h30, em mais uma noite de direto, para pormos toda a conversa em dia e onde te oferecemos mais uma figura de ação em mais um passatempo exclusivo apresentado por Wrestling Traduzido e Mattel, a distribuidora oficial de figuras de ação da WWE. Se te quiseres habilitar a ganhar este prémio, visita-nos em facebook.com.br Wrestling Traduzido e deixa-nos um like. Por hoje é tudo, mas voltaremos no próximo domingo com todos os segredos, destaques e rumores da WWE nesta estrada para a WrestleMania. Até lá, boa semana e bom wrestling.